Diz pra mim, o que fazer para te conquistar? Te percebo em qualquer lugar, Amorando no meu pensamento, Ai, 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 diz pra mim, Qual caminho eu tenho que seguir, Pra falar do meu imenso amor, E parar de sofrimento. O amor é tudo, Acende a vida, deixa o tempo mais bonito, A gente sonha, a gente busca o infinito, Se sente leve, tem vontade de voar. E eu te procuro, Porque existe essa loucura no meu coração, E eu queria dividir contigo essa emoção, E com a força do meu peito, Poder te falar, Oh, 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 oh O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Tão que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Tão que aos poucos foi crescendo 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 Parecia até que o mundo foi feito A você e eu Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei E me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso de tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o céu vai acordar É mais um café da manhã sem você Léo Magalhães Outra noite Outra noite Tantos anos Tantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei Nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso de tanto te ouvir e te ver Outra noite Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o céu vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanto a saudade desse teu carinho Quanto a saudade desse teu carinho Preciso de tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o céu vai acordar É mais um café da manhã sem você É mais um café da manhã sem você Léo Macarena Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando, lendo e soltando o meu pensamento Parece um vídeo fake que não tem mais fim Trazendo o reflize daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor E com sonhando noite e dia Você me balançou Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração Foi doce loucura Foi doce loucura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Eu sinto no meu peito a vibração do 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 Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar, em te ver voltar. Me perdoa, eu não fui santo, errei, esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei, não vai doer, volta comigo. Volta, volta, vai, seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo. Volta, volta, traz, a nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar, em te ver voltar. Me perdoa, eu não fui santo, errei, esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei, não vai doer, volta comigo. Volta, 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 vai, seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo. Volta, volta, traz, a nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Volta, 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 vai, seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo. Volta, volta, traz, a nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Volta, volta, traz, a nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Volta, volta, traz, a nossa felicidade, nos amamos, você sabe. De novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar Vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda vencei em mim Mas afinal o que aconteceu, com esse nosso amor Que era tão lindo, quero ver você Torro comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar Vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba Quero ser você De novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar Vencer todas as barreiras Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda vencei em mim Mas afinal o que aconteceu, com esse nosso amor Era tão lindo, quero ver você De novo comigo, te ver sempre ao meu lado, custe o que custar Vencer todas as barreiras, mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda vencei em mim Ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda vencei em mim Ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda vencei em mim Ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda vencei em mim O que aconteceu com esse nosso amor, que era tão lindo, quero ter você de novo comigo. Te ter sempre ao meu lado, tudo se o que buscar, descer todas as barreiras, isso nunca acaba, quero ter você de novo comigo. Te ter sempre ao meu lado, tudo se o que buscar, descer todas as barreiras, isso nunca acaba. Léo Magalhães Longe um do outro vai pintar tanta vontade, de amar o outro alguém como se ama de verdade. Chega meu amor, dessa mentira, negar o que é tão claro, assim não vira. Ah, na cara dá pra ver no seu olhar. Pra que ficar falando toda hora... Você fala que não me ama, mas não tiro meu nome da boca. Você tem uma paixão doente por mim, admite não seja louca. Nosso amor é uma tempestade, não tem jeito de se esconder. Sem você morro de saudade, eu não vou conseguir te esquecer. Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim, sua verdade nunca vai viver sem mim. Eu sou a alma que seu corpo tem que ter, amor eu vivo pra amar você. O nosso amor é feito do mais puro mel, iluminado pela luz que vem do céu. É uma paixão que faz a gente enlouquecer, amor que nunca vai correr. Você fala que não me ama, mas não tiro meu nome da boca. Você tem uma paixão doente por mim, admite não seja louca. Nosso amor é uma tempestade, não tem jeito de se esconder. Sem você morro de saudade, eu não vou conseguir te esquecer. Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim, sua verdade nunca vai viver sem mim. Eu sou a alma que seu corpo tem que ter, amor eu vivo pra amar você. O nosso amor é feito do mais puro mel, iluminado pela luz que vem do céu. É uma paixão que faz a gente enlouquecer, amor que nunca vai morrer. Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim, sua verdade nunca vai viver sem mim. Eu sou a alma que seu corpo tem que ter, amor eu vivo pra amar você. O nosso amor é feito do mais puro mel, iluminado pela luz que vem do céu. É uma paixão que faz a gente enlouquecer, amor que nunca vai morrer. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desci outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 destrangenta essa solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desci outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 destrangenta essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão, garçom bebe essa comigo, saideira da solidão. Oh coração, reino Robson Sam. Quero provar com você as delícias da vida, e nas asas de um sonho bonito com você passear, voar. Quero sentir no teu beijo a mais doce bebida, minha sede na tua saliva, no melhor paladar. Quero te dar meu amor, feito sol na paisagem, nos raios mais quentes, fazer a viagem pelo céu da tua boca. Nesse aconchego de pele, e emoções tão ardentes, vou dar o meu corpo a você de presente, nessa paixão muito louca. Se isso é coisa do amor, não sei. Não sei se o destino nos juntou, sei lá. Se balançou meu coração, não sei, não sei. Se isso é fogo de paixão, deixa queimar. Quero te dar meu amor, feito sol na paisagem, nos raios mais quentes, fazer a viagem pelo céu da sua boca. Nesse aconchego de pele, e emoções tão ardentes, vou dar o meu corpo a você de presente, nessa paixão muito louca. Se isso é coisa do amor, não sei. Se isso é coisa do amor, não sei. Se o destino nos juntou, sei lá. Se balançou meu coração, não sei, não sei. Se isso é fogo de paixão, deixa queimar. Se isso é coisa do amor, não sei. Se isso é coisa do amor, não sei. Se o destino nos juntou, sei lá. Se balançou meu coração, não sei, não sei. Se isso é coisa do amor, 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 não sei. Se o destino nos juntou, não sei. Dá esse amor coração só pra mim Vem desaguar seu querer sobre mim Faz os meus sonhos voar sobre as nuvens Aprende a me amar, aprende a me amar Não vale a pena, só eu te querer Minha pequena, eu amo você Aprende a me amar, aprende a me amar Aprende a me amar, aprende a me amar Me amar, aprende a me amar Aprende a me amar Vem desaguar seu querer sobre mim Faz os meus sonhos voar sobre as nuvens Aprende a me amar, aprende a me amar Não vale a pena, só eu te querer Minha pequena, eu amo você Aprende a me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Aprende a me amar Eu tento fugir da saudade, dizendo a mim mesmo que já te esqueci Eu tento driblar a paixão, mas o meu coração diz que não é assim Eu tenho que ter paciência, pois somente o tempo consegue apagar As marcas desse amor desfeito, que não sai do peito e vive a machucar As marcas desse amor desfeito, que não sai do peito e vive a machucar Mas eu não sei te esquecer, me tire desta solidão Preciso de mais uma chance pra entrar de novo no seu coração Eu sei você é tão ruim, é tão difícil de aguentar Por esse amor eu faço tudo, faço qualquer coisa pra você voltar Eu tento fugir da saudade, dizendo a mim mesmo que já te esqueci Eu tento driblar a paixão, mas o meu coração diz que não é assim Eu tenho que ter paciência, pois somente o tempo consegue apagar As marcas desse amor desfeito, que não sai do peito e vive a machucar As marcas desse amor desfeito, que não sai do peito e vive a machucar Mas eu não sei te esquecer, me tire desta solidão Preciso de mais uma chance pra entrar de novo no seu coração Eu sei você é tão ruim, é tão difícil de aguentar Por esse amor eu faço tudo, faço qualquer coisa pra você voltar Eu sei você é tão ruim, é tão difícil de aguentar